Isso é fazer ponte de adoro? Ele vai lançar um livro de filosofia. É ponte estaiada? É filosofia. É filosofia de como ganhar dinheiro. Tá bom. O código da riqueza é o quê? Eu não sabia que ele era filósofo. Ué, é passar um conceito, uma ideia, mas enfim, isso é uma outra discussão. Então todo mundo na vida é filósofo, todo mundo ensina alguma coisa. Claro, a vida é o estudo, o eterno aprender. Ah, então tá, agora eu não sabia que todos são filósofos. Quantas dicas ele deu aqui de razões? Várias. Pra você seguir em frente. Parabéns, filósofo, Tiago. Tá bom. Filósofo, Tiago, como eu tava dizendo? Vou trazer o Pondé aqui, inclusive, pra falar sobre isso. Ele é filósofo, o Pondé? O Pondé não. O Pondé é economista. Você já trouxe... Você já trouxe... Você já trouxe o Clóvis aqui? O Clóvis, eu sei quem é o Clóvis. O bicho, traz o Clóvis de Barros. O cara é animal. Clóvis de Barros. De verdade. É legal. Vocês não vão ser a pena. O legal é trazer o Clóvis de Barros e o Pondé, pra dar logo uma treta. Vai ser legal. E eu te agudir pra falar dinheiro. Agora, um tema polêmico, assim, que eu comecei... Olha que louco isso, Paula. Eu sempre... E eu acho que muita gente tem esse erro. Lembra do que eu te falei, da dor, da derrota? Muita gente, às vezes, quando não tá numa situação financeira muito bacana, ela não quer encarar a conta. Você já se deparou com essa situação? Muita gente, mas que a maioria, né? Não, todos, né? Ninguém quer olhar a conta. Não, lógico que não. Deixa o banco pra lá, deixa... Dá um nervoso. Não é? Puta que pariu. Então, acho que esse é o exercício que o cara tem que treinar a encarar aquilo como, né? Como é que eu posso dizer? Encarar a realidade. Quando você tá num momento ruim da sua vida. Outra. Eu nunca, nunca gostei de mercado financeiro. Achava que Bolsa era uma Bolsa da Chanel. Ah, o mercado da Bolsa é o que? Bolsa de dinheiro. Juro, ignorância mesmo. Eu nunca gostei. Nesse nível. Nesse nível. Nunca entendi. Mas enfim, aí, o que que acontece? De uns tempos pra cá, vou ser bem sincero, eu comecei a me interessar por mercado financeiro, não pela conta, porque eu não... Agora, eu não estou aqui por aqui. Eu não estou aqui por aqui. Então, eu não posso terано aqui. Não estou aqui. Já é o nosso炊ishante. Eu vou sair. Já é o nosso frito. Isso aí.